Está acontecendo neste momento em Brasília a cerimônia de filiação do vice-presidente general Hamilton Mourão ao Partido Republicanos. Vamos ao vivo até Brasília então com o repórter Cristiano Vasconcelos, que acompanha o evento junto com autoridades catarinenses. Cristiano, boa noite pra você. Agora nós somos trigêmeos, né? Boa noite, Gianni, boa noite a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão acabou de assinar a ficha de filiação ao Republicanos e está discursando neste momento. Vamos ouvi-lo por um instante. O presidente Marcos Pereira, os nossos integrantes aqui da mesa, o deputado Vinícius Carvalho e mais o Carlos Mourão. O vice-presidente Hamilton Mourão vem para o Republicanos para disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele não vai repetir aquela dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro de 2018, mas vai ter o apoio do presidente nessa disputa. Antes do início do evento, nós conversamos com o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, e também com o governador de Santa Catarina, que faz parte do Republicanos, se filiou há seis dias e está aqui no evento. Vamos ouvi-los. O general Hamilton Mourão é um homem extremamente qualificado, com uma biografia extremamente completa e com todas as condições, obviamente, de representar o partido nesse final aí de governo como vice-presidente da República, mas principalmente como pré-candidato ao Senado pelo Estado do Rio Grande do Sul. O nosso partido tem focos e tem prioridades, eleições de deputados federais e senadores principalmente, e eu acho e tenho certeza que ele vai estar conosco aqui a partir do ano que vem. Tenho certeza que todo o time do Republicanos está feliz hoje pela decisão do general Mourão, nosso vice-presidente, ao mesmo tempo que nos estimula a todos a seguir em frente, a fazer o melhor, por Santa Catarina, pelo nosso Estado também, na sigla, e construir políticas públicas, através da política, através de um partido que é necessário, mas que assistam as pessoas, que assistam os catarinenses. E por causa da lei eleitoral, o vice-presidente Hamilton Mourão não vai poder assumir a presidência da República até seis meses antes do pleito. O vice-presidente Hamilton Mourão também vai ter que sair do país para não ficar inelegível.